A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos, aqui é o seu amigão, pastor Carlos Alexandre Costa. E vamos a mais um dia de vídeos de heresias aqui neste canal. E hoje todas as expectativas estão superadas, exatamente todas, todas as expectativas hoje aqui estão superadas. Tem a heresia da foto, exatamente, a heresia da foto, tem a heresia da montagem da foto. Não, eu não estou falando de maneira equivocada, tem a heresia da montagem da foto. Um pregador, um pregador, que eu vou falar o nome dele daqui a pouco, segundo está circulando na internet, ele teve a coragem de fazer uma montagem com uma foto de um outro pregador, olha só, olha o tamanho da heresia. E aí ele foi lá e agradeceu, bota na descrição da foto que ele publica no perfil dele, depois ele excluiu. Ele agradecendo por ter pregado em determinado lugar. Nós vamos ver tudo isso aqui hoje aqui, rapaz, o negócio está bravo. E também mais uma heresia do monte, exato, deixa eu beber agora, porque hoje está demais, calma aí. Mais uma heresia do monte, mas o monte está tomado, é isso que falaram. Que o monte foi tomado, eu não sei por quem ou por o que que esse monte foi tomado, mas é isso que colocaram aqui. Então, nós vamos ver estas heresias aqui hoje no canal. Mas antes, antes eu lhe peço, você que não é inscrito, se inscreva no canal, por favor. Deixa aquele like no vídeo, curta, comenta e compartilhe. Isto é muito importante para o crescimento do meu canal, você que gosta e que valoriza o meu trabalho, tá bom? Tem também os canais Professor Carlos Alexandre Costa e também o canal Verdades Ocultas da Bíblia. E você que ainda não tem seminário teológico, chegou o seu dia, chegou o seu momento, chegou a sua hora. Seminário teológico comigo, Pastor Carlos Alexandre Costa. Preço acessível, facinho para você pagar, parcela única, ó, conteúdo show de bola, centenas de alunos satisfeitos no Brasil. Vem estudar comigo e saia dessa ilusão de ser ensinado em uma teologia de nome nacional, com um viés teológico. Só prejudica o seu aprendizado. Então vem estudar comigo e vem fazer parte do grupo de pessoas satisfeitas com o aprendizado do meu seminário. Curso com certificado no final. Vem que eu estou aguardando você. Você também que quer ser notificado logo em primeiro momento. Primeiro, vai lá no YouTube, se desinscreve e se inscreve novamente no meu canal. E marca receber todas as notificações. E aí também tem um link aqui, ó, na descrição do meu canal, no Telegram. Entra lá, que eu estou sempre colocando os links dos vídeos lá. Beleza? Ok, meus amigos, dados, recados. Vamos direto a esses vídeos, que hoje o negócio está maravilhoso aqui. Vamos direto ao vídeo, vamos direto ao assunto, porque você sabe, aqui sempre é assim. Já estou aqui munido do heresiômetro nível divino, porque o que aconteceu aí nesse feriado aí, meu amigo, é ter que ser o heresiômetro nível divino. Então, de cara, quem conhece aquele pregador Eric Vinicius, né? Recentemente teve uma polêmica com ele aí, de uns vídeos que ele andou mandando na internet, complicado. E aí, não obstante, ele decidiu fazer uma publicação de uma foto em que, supostamente, ele teria pregado em uma igreja. Só que, para o azar do rapaz, para o azar do rapaz, ele pegou a foto de um pregador relativamente conhecido, Patrick Moura. Exatamente, Patrick Moura. Então, olha só, para você se inteirar, olha só a cara de pau do sujeito. Olha o tamanho da heresia. O pessoal está me mandando aqui, nas mensagens, o post de um pregador, dizendo que estava pregando em Valadares. O cara não tem temor a Deus, não. Ele diz que a igreja é em Valadares. Agora, olha a foto que ele postou e olha a foto original. Pessoal, onde a gente vai parar com isso? Não dá para entender isso, não. Essa foto é na nossa igreja há 4 ou 5 anos atrás. Que loucura. Ô, Erick Vinícius, o que você está fazendo da sua... Está sem agenda. O rapaz está sem agenda também, né? Sedutorzão aí, né? O homem das fotos, dos vídeos. Ô, Erick, está sem agenda, meu filho. Prega o evangelho verdadeiro. Rapaz, vai procurar um trabalho, rapaz. Se já trabalha, poxa vida, contem-se. Todo mundo quer ganhar dinheiro com esse negócio de cantar e pregar. Quer ficar rico. Quer mamar nas tetinhas da igreja. Sai fora disso, rapaz. Olha só. Olha isso aqui, cara. E a edição mal feita, hein, cara? Uma edição ruim, hein, cara? Tu editou mal pra caramba. Rapaz, que edição ruim. Rapaz, mas que cara de pau. Que que é isso, rapaz? Mas como é que você... Rapaz, só Jesus pra ter misericórdia, hein? Deus tenha misericórdia da sua vida, rapaz. Para com isso. Ah, se converter a poder no sangue do cordeiro. Vamos aqui à próxima heresia. Você achou que essa que era a heresia da foto? Essa é a heresia da montagem. Agora tem a heresia da foto mesmo. Segura aí, olha só, olha só. Pega essa aqui, ó. Ó, ó, ó. Play. Rapaz, o senhor lindinha. Olha aí. Fotógrafo ruim é uma merda. Aí, Matriz, quem desses? O nome do encontro é... Encontro de pérolas. O fotógrafo deixou esse restinho aí. Vem aí, lê aí. Se isso aí é... Ficou encontro de quê? Ai, meu Deus do céu. Coitada, cara da irmã. Meu Deus do céu. Ah, rapaz, acontece, né? Fazer o quê, né? Heresia. Ó, heresia. Esse fotógrafo aí, ó. Tá sem Jesus, fotógrafo. Poxa. Você não viu que tava tapando ali as sílabas? É, rapaz. A vida do pessoal não tá fácil, não. E vamos à última aqui. A heresia do monte que me passaram aqui. Que o monte foi tomado pela glória. Como é que é isso aí? Vamos ver aqui, então. Play. Pessoas estão orando aqui. E algo forte tá acontecendo. Estamos na pista de oração. O monte tá tomado. Olha pra você ver. O monte tomado. Isso aqui aconteceu agora. O sinal profético. O sinal profético. O monte tá tomado. Olha aqui. Eu tô consagrando aqui o corpo de Diaconada. Tomado de neblina. Deus vai visitar a nossa igreja de uma forma sobrenatural. Te prepara. Te prepara. Esses dias são dias de avivamento. Dias de poder de Deus. Meu Deus e meu Pai. Eu oro. Tá tomado de neblina. Tá tomado de nuvem. De névoa. Tá tomado de frio. Tá um frio danado ali. Rapaz, o cara mó tá tomado e não tem nada. Só tem neblina. Neblina pra tudo quanto é lado. Ai, Jesus. Olha, meus amados. Meus queridos. Esse mundo gospel. Cada dia mais. Tá uma loucura. Eu sou o pastor Carlos Alexandre Corr. Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida. O seu ministério. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a sua família.